O tema é impostos, candidato Tarso Genro. No meu governo, nós diminuímos os impostos e vamos continuar desonerando as diversas categorias de micro e pequenas empresas que são fundamentais para o Rio Grande do Sul. Obrigado, candidato. Agora o candidato Sartori. Sartori não foi aos debates da Rádio Gaúcha e da TV Bandeirantes. O que esperar de um candidato que não debate suas ideias, nem conta o que vai fazer se eleito? Obrigado, candidato.